Olha meus amigos, desde que o Ricardo Gareca assumiu o time do Palmeiras, eu acho que a diretoria deveria ter apresentado ao torcedor a sua real proposta, apenas escapar do rebaixamento. O Palmeiras tem um time tecnicamente fraco e que não vai lutar por nada a não ser escapar do rebaixamento. Tenho para mim que as peças são suficientemente qualificadas para evitar que isso aconteça, principalmente os jogadores que estão chegando. Esse Alione é um jogador que chegou muito bem, vem apresentando um bom rendimento e pode dar qualidade ao time do Palmeiras. Não sei se o Valdívia fica, se o Valdívia vai poder ser utilizado também, seria uma peça importante para tentar evitar esse desastre que seria o rebaixamento no ano do centenário. Acho que o Palmeiras consegue escapar sim, mas o torcedor tem que ter paciência e entender que esse ano é só para isso mesmo, que o trabalho do Gareca é a longo prazo e que em 2015 o Palmeiras poderia sonhar com algo mais. Nesse ano é só para escapar da degola.